Não quero te amar Cambi 10 CDs, o Moral de São Vicente, Rio Grande do Norte Não quero te amar, não quero te amar, não vou arriscar mais o coração Não quero te amar, não quero te amar, não quero te amar Não quero te amar, não vou arriscar mais o coração Não quero te amar, não quero te amar, não quero te amar Não quero te amar, não vou arriscar mais o coração Lembro quantas vezes eu acreditei que eu estava apaixonado Mas o amor fugia, a paixão não me queria, um peito fechado Mas agora você vem, e me ganha assim do nada Acho que eu me apaixonei, mas não quero dar a mancada Não quero te amar, não quero te amar, não quero te amar Não quero te amar, não vou arriscar mais o coração Não quero te amar, não quero te amar, não quero te amar Não quero te amar, não vou arriscar mais o coração Sai pra lá, solidão Não venha me incomodar Encontrei meu amor Você chegou de repente Eu tava muito sozinho na desilusão Aí você fez diferente E trouxe o amor que eu preciso, me deu atenção E agora estou apaixonado E agora estou apaixonado, querendo você E agora estou apaixonado, querendo você Fica preocupado pra quê? Sai pra lá, solidão Não venha me incomodar Encontrei meu amor Hoje o meu coração Só tem amor pra te dar E a paixão vai rolar Você chegou de repente Eu tava muito sozinho Eu tava muito sozinho na desilusão Hoje o meu amor Hoje o meu coração Só tem amor Só tem amor pra te dar E a paixão vai rolar 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 Eu tô apaixonado Do fundo do meu coração Preste atenção Mas eu tô pedindo a sua mão Na vida eu já tive mil amores A maioria foi só ilusão Mas com você vai ser pra sempre Casa comigo, mozão, vamos criar uma nova história, uma vida tão bonita Só é possível ter amor quando a gente acredita Eu acredito no amor que sinto por você Casa comigo Canta Recife! Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel Já comprei o anel, reservei o hotel e o vestido de novo é que cê vai usar Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel O amor não pode esperar, já tô vendo você usar o véu Vamos criar uma nova história, uma vida tão bonita Só é possível ter amor quando a gente acredita Pois eu acredito no amor que sinto por você Casar comigo Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel Já comprei o anel, reservei o hotel e o vestido de novo é que cê vai usar Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel O amor não pode esperar, já tô vendo você usar Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel Já comprei o anel, reservei o hotel e o vestido de novo é que cê vai usar Vem casar comigo no papel, na igreja e na lua de mel O amor não pode esperar, já tô vendo você usar o véu Se quer amor Fica aqui comigo que eu vou te dar Vou te dar, vou te dar Quem ontem chorou Hoje não vai mais ter que chorar Cola em mim que eu tô pronto pra te amar Se você tá sozinha sem amor Não fique triste que eu estou aqui Estou aqui Eu sou o cara da paixão Quero consertar seu coração E te tirar da solidão Eu vou te dar abrigo Te dar o meu sorriso Porque ele não deu Larga esse bandido E vem ficar comigo O cara sou eu E se quer amor Fica aqui comigo que eu vou te dar Vou te dar, vou te dar Quem ontem chorou Hoje não vai mais ter que chorar Cola em mim que eu tô pronto pra te amar Alô, minha galera linda de Recife Que lindo, gente, muito obrigado Bate na pão da mão Grave de luxo Destrunda coração Mas se quer amor Mas se quer amor Vou te dar, vou te dar Quem ontem chorou Hoje não vai mais ter que chorar Mas cola em mim que eu tô pronto pra te amar Cola em mim que eu tô pronto pra te amar Grave de luxo Destrunda coração Mais quem plantou ilusão Vai correr solidão Quem mandou abusar E machucou meu coração E uma página virada Uma história pra contar E uma piada sem graça Isso vai fazer chorar Eu sei que vai se arrepender Me procurar E eu nem vou querer saber Que você vai se aventurar Se arriscar a me perder Ou você me quer agora Procure me esquecer E aí, canta assim, ó O tempo vai cobrar por hora Os minutos e os segundos Estão passando pra você Pra não dizer que é maldade Eu vou te dar mais uma chance Pra gente se entender Não vou chorar Só que vou me acostumar Com sua falta, sua ausência Não vou procurar Alguém pro seu lugar Enquanto isso o pai pensa Eu sei que vai se arrepender Me procurar E eu nem vou querer saber Que você vai se aventurar Se arriscar a me perder Ou você me quer agora Procure me esquecer E aí, o tempo vai cobrar por hora Os minutos e os segundos Estão passando pra você Pra não dizer que é maldade Eu vou te dar mais uma chance Eu vou te dar mais uma chance Pra gente se entender Vou me acostumar Com sua falta, sua ausência Alguém pro seu lugar Enquanto isso para e pensa Enquanto isso para e pensa Vou dar um recado Não adianta Não adianta Não adianta advogado Não adianta advogado É crime inafiançável Isso é fato consumado Já avisei pro delegado Seu delegado Brinda esse coração Brinda esse coração Ele está apaixonado Ele está apaixonado Bote ele na prisão Não deixe ele sair Não deixe ele sair Não deixe ele sair Mas não Bate na palma Na mão Vou dar um recado Vou dar um recado pro meu coração Pare de amar essa mulher Já fiz o B.O. Isso vai da prisão Seja o que Deus quiser Você tá proibido de se apaixonar Não se atreva a olhar pra trás Saiba que amar é perigoso Quem entra não pode sair mais Não adianta advogado É crime inafiançável Isso é fato consumado Já avisei pro delegado Seu delegado Brinda esse coração Ele está apaixonado Bote ele na prisão Seu delegado Brinda esse coração Ele está apaixonado Bote ele na prisão Seu delegado Brinda esse coração Ele está apaixonado Bote ele na prisão Seu delegado Brinda esse coração Ele está apaixonado Ele está apaixonado Bote ele na prisão Não deixe ele sair mais não Não deixe ele sair mais não Não deixe ele sair mais não É no Recife Bate na palma da mão Palma da mão Vem! Vai e segue em paz É melhor te esquecer Não quero mais Já cansei de sofrer Amar alguém que não me deu valor É como andar num deserto sem cor Eu já caí nas armadilhas Desse teu amor Vou curar essas feridas que você deixou Eu amava e dedicava e você me pisou magoou, 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 oh Eu já caí nas armadilhas desse teu amor Vou curar essas feridas que você deixou Eu amava e dedicava e você me pisou Não vou chorar, não vou sofrer Sei que o melhor é tentar te esquecer Eu já caí nas armadilhas desse teu amor Por curar essas feridas que você deixou Eu amava, dedicava e você me pisou Magoou, magoou, magoou E já caí nas armadilhas desse teu amor Por curar essas feridas que você deixou Eu amava, dedicava e você me pisou Magoou, magoou, magoou Não vou chorar, não vou sofrer Sei que o melhor é tentar te esquecer Que lindo! Pra vocês Vai, segue em paz É melhor te esquecer Grave de luxo Estronda por a céu Te imaginei A vida inteira te esperei Quando te olhei Meu coração bateu forte O que ele fez Me fez o meu mundo girar Não consegui segurar Me apaixonei GANIDECDES O Moral de São Vicente Rio Grande do Norte Te imaginei E a vida inteira te esperei Quando te olhei Meu coração bateu forte Meu coração bateu forte Meu coração bateu forte O que ele fez Fez o meu mundo girar Não consegui segurar Me apaixonei Me apaixonei É amor eu sei No seu colo eu Quero poder me sentir Mas nos teus braços Ficar Sempre te amar Hoje eu busco O seu calor Impossível te esquecer Te quero Demais Meu amor É amor eu sei É amor eu sei É amor eu sei Daqui pra frente Nunca vou te perder Vai chorar Agora mesmo Vou correndo te ver E no seu colo eu Quero poder me sentir Mas nos teus braços Ficar É amor eu sei Me apaixonei É amor eu sei Me apaixonei Em dobro você vai ter que pagar Em dobro você vai Grave de luxo Estronda coração Terminou agora Nossa história de amor Só agora eu tô sabendo O que você aprontou Jogar na minha cara O que foi que eu te fiz Passar com esse otário Na frente do meu nariz Fiz de tudo Eu te amei Você não me deu valor Só fingiu Me enganei Você nunca me amou Vou chorar Vou sofrer Mas não vou te perdoar O que fez Eu já sei A vida vai te cobrar Em dobro você vai ter que pagar Em dobro você vai Terminou agora Nossa história de amor Agora eu tô sabendo Agora eu tô sabendo O que você aprontou Jogar na minha cara O que foi que eu te fiz Pra passar com esse otário Tá perdido meu nariz Fiz de tudo Eu te amei Você não me deu valor Só fingiu Me enganei Você nunca me amou Você nunca me amou Vou chorar Vou sofrer Mas não vou te perdoar O que fez Eu já sei A vida vai te cobrar Fiz de tudo Eu te amei Mas você não deu valor Só fingiu Me enganei Você nunca me amou Vou chorar Vou sofrer Mas não vou te perdoar O que fez Eu já sei A vida vai te cobrar Em dobro você vai ter que pagar Em dobro você vai ter que pagar Em dobro você vai ter que pagar Em dobro você vai Grave de luxo Estronda coração Eu Te inventei Te criei Te fiz Pra mim Vai Compreender Que 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 Eu Vou Guardar Aqui Longe de outros olhos Eu Vou Falar Enfim O Seu amor que eu sonhei Não sei por que estou aqui E a felicidade está dentro de mim Vou te encontrar em algum lugar Pra Pra Sempre Poder te amar Ei Ei Você é o amor que eu sonhei Eu vou Guardar Vou Longe de outros olhos Vou Falar Falar Enfim Você é o amor que eu sonhei Ei 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 Oh Oh Eu Eu Não sei Por que Estou Aqui Mas A felicidade está dentro de mim Ei Ei Eu Vou te encontrar Em algum lugar Pra Sempre Poder te amar Ei Ei Você é o amor que eu sonhei Ei 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 Oh 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 Você é o amor que eu sonhei Grave de luxo Estronda coração O que é preciso fazer pra você Esquecer o passado Entender e viver esse amor Com as brigas de lado De hoje em diante só vai ser assim Eu quero mil loucuras Muitas juras de amor promessas Eu quero cumpri-las Olha pra mim Tente entender Ferrar é humano Não foi pra valer Não faz assim Dizer que não Não arranca um pedaço do meu coração Só com você Eu quero te amar A nossa história não pode acabar E volta pra mim Eu vou te encontrar O nosso romance vai continuar Nossa história de amor Não pode se acabar Nossa história de amor Grave de luxo Que eu preciso fazer pra você Esquecer o passado Entender e viver esse amor Com as brigas de lado De hoje em diante só vai ser assim Eu quero mil loucuras Muitas juras de amor Promessas que eu quero cumprir-las Mas olha pra mim Tente entender Errar é humano Não foi pra valer Não faz assim Dizer que não Não arranca um pedaço do meu coração Só com você Quero te amar A nossa história não pode acabar E volta pra mim Vou te encontrar O nosso romance vai continuar Nossa história de amor Não pode se acabar Nossa história de amor Mas olha pra mim Tente entender Errar é humano Não foi pra valer Não faz assim Não faz assim Dizer que não Não arranca um pedaço do meu coração Só com você Quero te amar A nossa história não pode acabar E volta pra mim Eu vou te encontrar O nosso romance vai continuar Nossa história de amor Não pode se acabar Nossa história de amor Nossa história de amor O que é preciso fazer pra você esquecer o passado O que é preciso fazer pra você Grave Nino no show Estrou da Corazel Grave Nino no show Estrou da Corazel Querendo o seu amor Seu coração bateu bem forte Tá com saudade de alguém Você espera que um dia ele vem Mas você pode acreditar Ele está perto de chegar Que vai ser um conto de fadas Ele tá vindo te encontrar Que o grande amor da sua vida Vai voltar Tá de manhã Limpando a casa O pensamento já lembrou E está sozinha Querendo um amor Seu coração bateu bem forte Tá com saudade de alguém Você espera que um dia ele vem Assim ó Mas você pode acreditar Ele está perto de chegar Que vai ser um conto de fadas Que o grande amor Que o grande amor da sua vida vai Voltar Produção, produção Produção, produção Como é o nome da música? Cani 10 CDs O Moral de São Vicente Rio Grande do Norte Recife Mas quem é essa menina Mas quem é essa menina que tá aí bem do seu lado Mexeu? Pé quebrando ela desceu E no som do paredão O Corpo Bozão Ela tremeu Eu bombo zangar Pé quebrando ela desceu Bombo zangado Pé quebrando ela desceu Parece até uma cobra fazendo esse rebolado Quem é essa danadinha que tá com o bumbum zangar? Chegou, mexeu, é quebrando ela desceu E no som do paredão o popozão Ela tremeu, vai assim, vai Chegou, mexeu, é quebrando ela desceu E no som do paredão o popozão ela tremeu Bumbum zangar Bumbum zangar Vai Bumbum zangar Até o chão Bumbum zangar Bumbum zangar Bumbum zangar Bumbum zangar Bumbum zangado Vai 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 O telefone do sucesso é 779-9920-3169 LP Produções Simbora Produção pode continuar Ela é a última Vamos nessa Alô Recife Fica tá comigo as meninas assim, vem Vai Tá bonito Olha como ela balança Essa menina dança Ela desembolou Chegando na passarela Que manda é ela, a gente dá valor Vem Meu amor Vai com ela, vai com ela, pode acompanhar Assim Vem Meu amor Vai quebrando e mexe sem parar Quebra 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 Agora desce 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 Sobe 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 Alô meu parceiro Fabricite Vem cantar comigo essa música que vem Vem meu querido, meu querido, vem Vem Vamos embora Pegada de luxo É a pegada mais gostosa do Brasil Vem que vem Olha como ela balança Olha como ela balança Essa menina dança Ela desembolou Chegando na passarela Que quem manda é ela, a gente dá valor Vem Vem Meu amor Vai com ela, pode acompanhar Vem Meu amor Vem Quebrando e mexe sem parar Quebra 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 Danada Chegou Desce 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 Agora desce Tá gostoso Tá gostoso Vem 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 Sobe 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 Quebra 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 Vai minha gente Isso é pegada de luxo Valeu Fabricide Valeu pegada de luxo Tamo junto papai